Ao menos dois palestinos foram mortos nesta segunda-feira e outros três ficaram feridos por ataques israelenses no norte da faixa de Gaza. A informação é do porta-voz do Ministério da Saúde do território palestino. Vários foguetes palestinos foram disparados da faixa de Gaza em direção a Israel. O Estado judeu respondeu imediatamente com bombardeios. O movimento islâmico palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, anunciou ser o autor do lançamento, nesta segunda-feira, de dezenas de foguetes contra Israel. Afirmando em um comunicado que revidou a morte de sete de seus combatentes no domingo pelo exército israelense. Os militares do Estado judeu indicaram que um ônibus israelense foi atingido por um tiro que veio da faixa de Gaza. Não foi especificado se há vítimas no lado israelense.